Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo, seja bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre uma ótima oportunidade para você da cidade de Petrolina de Goiás. Estamos falando de 10 vagas para a gente com o Tato de Saúde e de 3 vagas para a gente em endemias. Nesse vídeo a gente vai passar as informações necessárias para que você possa ter um caminho direcionado para que você consiga, no final das contas, a sua aprovação. Então se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, vai me ajudar bastante no crescimento deste canal e também você aqui fica atento, vai ter notificações, enfim, informações necessárias de conteúdos relacionados à área das específicas para o cargo de agente com o Tato de Saúde e de agente em endemias, beleza? Então vamos lá gente, continuando. As inscrições desse certame público estão previstas para encerrar dia 27 de setembro, ou seja, existe um prazo aí, desde a gravação desse vídeo até dia 27 de setembro, existe um prazo bem razoável para que você possa se preparar financeiramente, para que você tenha tempo para você fazer as suas inscrições, a sua inscrição. Só que é o seguinte, tá? Muita gente começa a estudar antes, melhor, estudar depois que faz a inscrição, por dúvida ou não. Minha recomendação é, dando já a primeira dica aqui para você nesse vídeo aqui, direcionado para a sua aprovação. É o seguinte, convique-se, tenha convicção do que você está fazendo, do que você está estudando. Entre para valer no concurso público, tá? Isso é muito importante. Então, o que você vai fazer? Então, já pega para se inscrever, já marca a data quando que você vai se inscrever, quando que você vai pagar a inscrição certinho, vai fazer as suas providências necessárias, mas já começa já a estudar antes mesmo até de efetivar a inscrição. Não tem problema, tá? A gente tem que ficar fazendo condições mentais para que consiga fazer. Não, não, já começa a estudar. Isso é bastante importante e vai te ajudar a estar um passo à frente dos outros candidatos. A data da prova é dia 20 de novembro, tá? Então, também temos aí um outro prazo mais prolongado, né? Mais estendido para estudar. Isso dá para que você dá uma margem de tempo de estudo muito interessante para quem está pegando edital agora, para poder estudar e para conseguir absorver o máximo de conteúdo possível. Agora, o seguinte, você pode estar me perguntando, mas Gustavo, dá tempo de estudar? Dá. Apesar de nós termos aqui uma quantidade maior de matérias e matérias, assim, até de certa forma mais complexas, existe um padrão de estudos, né? E isso dá para ser absorvido nesse tempo. Então, outra informação, não desanima pelo conteúdo, não. Pega os estudos, vai fazendo, vai devagarzinho, mas sempre na constância que nesse período de tempo você consegue pegar muita coisa, tá? Vamos lá, gente. A banca responsável, a banca Gansaroli Acessoria, uma banca menor, né? Então, meu palpite aqui é minha previsão. Eu acredito que eles não vão querer inventar moda, tá? Vão querer fazer uma coisa, principalmente nas específicas, uma coisa mais feijão com arroz ali, não entrando tanto nessa seara de coisas muito específicas, normas técnicas, porque normalmente não são grandes especialistas em pequenas bancas, não são grandes especialistas que formulam as questões, então eles não vão querer inventar moda, tá? Isso aqui é uma dica até para outros tipos de concurso, tá, gente? Você tem que pensar na questão custo-benefício, que a banca é uma empresa, tá? E como que aquela empresa é? Igual, essa aqui é uma assessoria, provavelmente uma assessoria e consulta jurídica jurídica na área de administração pública, ou seja, ela tem um conhecimento jurídico maior. Ela sabe que se ela inventar moda, ela vai querer, ela pode sofrer um recurso, vai dar dor de cabeça e, consequentemente, vai dar mais custo para ela, e é isso que ela não quer, tá? Então, acredito que ela não vai querer ficar entrando em ciárias técnicas muito específicas relacionadas a isso. Então, aqui, principalmente nas específicas, eu acredito que ele vai cobrar mais o superficial do conteúdo, tá? Outra dica aí, olha só que dica valiosa, tá? Você, para você já estudar, já está um pouco mais à frente aí, gente que está querendo estudar algum assunto, nem está no edital e está querendo estudar aquele assunto. Então, eu já te dei uma outra dica que já valeu a pena, com certeza, aqui, se você foi parar nesse vídeo, tá? Mas temos mais informações, fica aqui comigo, ó. Temos 35 questões de objetiva na prova, né? Temos, na verdade, o certame público em si, ele está dividido em três grandes fases, sendo a primeira fase a prova objetiva, com 35 questões, a segunda fase que é o TAF, o teste de aptidão física, onde está no edital todas as condutas necessárias que eles colocam, além de requisitos para fazer o teste de aptidão física. E temos a fase do curso de formação, que a própria banca vai ali gerenciar com a prefeitura, se eu não me engano, coisa assim, e vai também ter a sua respectiva provinha, para poder conseguir o mínimo e ser aprovado. Então, o TAF é, o TAF, o curso de formação é, consiga o mínimo e você seja aprovado. A prova objetiva é classificatória. Então, quanto mais pontuação, melhor é, tá? Então, por isso que de primeiro momento, é o seguinte, foque, tente focar o máximo possível na prova objetiva. Deixe as outras fases um pouquinho de lado. É claro, você está querendo já dar uma olhada na TAF, está muito tempo parado, você fazendo um exercício físico, dá uma olhadinha lá, quais são os exercícios que eles estão cobrando, só para começar de leve, sabe? Sem muita pressão. Não coloque a carroça na frente dos bois, tá, gente? Não fique apressando passos. Mas você quer dar uma olhadinha, quer se preparar antecipadamente, faz devagar, porque o foco inicial, ao mover, tem que ser na prova objetiva. Então, vamos falar da prova objetiva? Vamos falar, então, Gustavo. Então, é o seguinte, a prova objetiva é estar dividida em língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e específicas. Conhecimentos gerais têm cobrado muito em prova e pode ser qualquer coisa, tá? Relacionado ao assunto, muitas vezes é a história da cidade, muitas vezes é o conhecimento político. Enfim, dá uma olhada aí no seu digital, que vai ter aí um norte, pelo menos, do que você vai estudar. Mas, é, como eu disse, é muito complexo. Agora, os outros assuntos, muito complexos e também muito amplos. Agora, os outros assuntos são mais, assim, relacionados ao cargo, muito tranquilo, tá, língua portuguesa, padrão, matemática, informática e específicas. Como eu disse anteriormente, a banca não vai querer inventar moda. Como eu te disse, escuta essa informação que vai ajudar muito no ensino dos seus estudos, tá? Divida o seu tempo, se você não tem, é, agora vamos falar da organização do tempo, né? Dos seus estudos. Divida o seu tempo, onde você tenha, pelo menos, uma margem de estudo um pouco maior para as específicas. Até por você não ter tanto, às vezes, tanto conhecimento da área, de não ter feito outros concursos. Por que querendo não, né, gente? Às vezes, você caiu aqui e falou, ah, vamos fazer. O salário tá melhor, vai me ajudar, é uma oportunidade de vida. Não sei dessa área, sou da outra área, sou da iniciativa privada, mas vamos estudar? Vamos. Então, ótimo. Ótima oportunidade para você. Então, foca pelo menos metade do seu tempo de estudo por dia, ou pelo menos assim, vai dividir por semana, em específicas. As outras, não deixe de estudar, claro, não deixe de estudar matemática, não ache que sabe português, porque muita gente acha que entende português, e português é uma língua que tá cheia de armadilhas, que dá pra ser cobrado em prova. Então, estude aí que dá pra pegar, mas tem que estudar, tá? E matemática, né? Toda a sua especificidade da matemática, que todo mundo já conhece. Então, vai fazendo também no mesmo esquema do TAF, tá, gente? Vai fazendo umas questõezinhas devagarzinho, que você vai conseguindo pegar o esquema também da matemática, beleza? Informática também exige muitas questões que vão te ajudar. Agora sim, vamos lá. Muitas pessoas têm dificuldades no que estudar em específicas, tá? Então, eu peguei esse edital de Petrolinas, de Goirais, na parte das específicas, e fiz assunto por assunto, teoria mais questões. Se você tiver interesse nesse PDF, o PDF é muito em conta, né? Comparado a outros lugares, comparado à qualidade relacionada aos assuntos, né? E custa 30 reais. Se você tiver interesse nesse material, que vai te ajudar muito nos seus estudos, entre em contato comigo, né? Tá na descrição do meu WhatsApp e meu e-mail. Se você tiver interesse, cita, né? Que você tá, é da cidade de Petrolina, e isso vai me orientar, né? Me dar o norte do que você quer, né? Exatamente. E esse PDF, como eu disse, né? Ele é bem objetivo. Tenta buscar atender a sua necessidade, é rápida, né? Também, pra que você consiga aí, ter um estudo mais elaborado também. Tem, manda algumas coisas de português também, manda algumas coisas de informática, enfim. Manda algumas coisas de brinde aí pra você, pra que você também possa aí ter um norte também nas outras matérias. Se você tiver interesse, como eu disse, entre em contato aqui pelo meu adice ou pelo meu e-mail. Beleza? É isso, gente. Eu acho que temos passando todas as informações. Ah, só um outro detalhe aqui, né? O TAF tá previsto pro dia 8 de janeiro. A fase do curso de formação tá de entre 23 a 27 de janeiro. Então, já tem datas previstas pras nossas próximas etapas. A prova objetiva tem que ser atingir o mínimo de 50%. Beleza? Muito tranquilo. Padrão, como outras bancas cobra. Então, é isso. Se você tiver outra dúvida, entra aqui nos comentários, que vai ter o país da gente responder. Curta se você gostou desse vídeo também. Muito obrigado pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.